Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Associação Comercial e Empresarial de Paraguaçu Paulista que promove de 5 a 14 de setembro o Feirão da Independência, a segunda edição do Feirão da Independência que busca promover as lojas do município, as empresas aqui da cidade. Eu tô aqui com a Raquel, ela vai falar um pouquinho pra gente dessa iniciativa. Seja muito bem-vinda, Raquel, mais uma vez do TV Paraguaçu. Obrigada, Denise. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, gente, vou falar um pouquinho pra vocês sobre o nosso Feirão da Independência, né? O nosso Feirão da Independência, ele foi criado no ano passado com o intuito de promover as vendas do comércio onde as empresas que participaram aumentaram suas vendas em quase 30%. Então, é uma ideia bem legal, um Feirão bem legal, um evento bem legal de vocês estarem participando. Certo. E, Raquel, as empresas que quiserem participar nesse ano ainda dá tempo? Dada, sim. É só entrar em contato com a gente que a gente já ou faz uma visita pra ir na empresa, né? Pra estar informando vocês ou vocês mandam uma mensagem pra gente pelo WhatsApp. A gente consegue também estar passando essa informação pra vocês, aí fica ao critério de vocês. Mas a gente vai estender o nosso Feirão aí pra quem quiser participar até o final de semana. Até o final da semana. Então, fiquem ligados. Raquel, e quais são as vantagens dos empresários, dos comerciantes participarem aí do Feirão da Independência? Além de todas as ações de divulgação da campanha, eu vou estar citando algumas aqui pra vocês, né? De forma resumida. Mas nós teremos também, né? O vídeo comercial, o Feirão da Independência. Três vídeos de divulgação pra campanha, incluso rádio, carro de som, TV Paraguaçu, traços de assessoria, onde também serão divulgados os vídeos, né? De quem for estar participando. Temos também o banner digital com as lojas participantes, que será postado, né? Nas redes sociais da ASSE. O selo das lojas participantes. E dois influencers divulgando também a campanha. Aí, nesse pacote, é o pacote de R$ 99,90, onde vai ter incluso todas essas ações aqui, que eu acabei de mencionar. Nós temos também os pacotes especiais, onde são, um dos pacotes é a empresa VIP, né? Que além de todas essas ações de divulgação pra campanha, estará incluso também um Reels divulgando o estabelecimento nas redes sociais da ASSE, onde temos apenas 10 vagas. Porém, eu acredito que já tenha diminuído esse número, né? Porque a demanda foi grande. Nós temos também o nosso outro pacote, que é o pacote da Empresas Premium, que além de todas essas ações que eu citei da divulgação da campanha, teremos também um Reels, incluso com o influencer divulgando o estabelecimento. Nesse daqui, eu acredito que já tenha se esgotado as vagas. Mas caso você tenha interesse em participar de algum deles que eu falei, é só estar entrando em contato com a gente, pra gente estar passando as informações certinho. Diversas ações, então, que a ASSE está promovendo aí, visando divulgar essas empresas, aumentar as vendas, né? Promover as empresas, os produtos aqui no Comércio de Paraguaçu Paulista. Então, isso fica a dica, então, pro pessoal entrar em contato com a Associação Comercial, participar desse feirão que começa aí no dia 5 já, e que promete aí agitar a cidade, trazer os consumidores pras lojas. As lojas precisam estar aí atentas e participar dessa iniciativa, né, Raquel? E o interessante é que no mês de setembro, geralmente é um mês que os comércios não têm muita demanda de vendas, por conta de não ter nenhum feriado. Então, o feirão, ele já vem com o intuito de aumentar as vendas. Então, é uma boa ajuda ali no comércio nas vendas, pra quem tiver interesse. É isso. Procure, então, a Associação Comercial e faça parte também do feirão da Independência, que acontece de 5 a 14 de setembro, em Paraguaçu Paulista. Obrigada, viu, Raquel? De nada, eu agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.